Olá, juramas do meu Brasil varonil, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou a Angel Rodrigues, maquiadora e produtor de conteúdo para as internets e hoje estou com... Tassiane Cruz Gente, a rainha dona dos perfumes de... Gente, eu já gastei tanto dinheiro por tua causa Que tira Já, já gastei Gente, o Andy é cheiroso demais Demais, demais Eu falei, não, eu vou ter que convidar pra vir na minha casa, não tem como Vai ter que conhecer minha coleção, vai ter que usar os meus perfumes e me mostrar o que ele usa Exato Então eu trouxe várias coisas, a gente vai fazer vídeos curtos também Mas primeiro vai rolar uma aqui Fala, porque eu quero saber como surgiu essa história de perfume e saber várias coisas Então, bora Vamos começar aqui Como eu estou fora, como vocês podem ver, hoje eu estou fora da minha casa, né? Porque como ela não tinha como levar a quantidade de perfume que ela tem Inclusive, eu quero que vocês comentem aí se vocês querem um vlog só na coleção de perfume dessa mulher Tem que ter, né? Que daí eu acho que vai ser bapho Porque eu nunca fiz isso e eu acho que vai ser legal, assim, mostrar toda a coleção de perfumes E eu já fiz isso aqui no meu canal, que a galera ama saber os meus perfumes É, mas perfume é uma coisa que dá muita curiosidade, né? O que ela usa, se fica bom, se não fica Se tem alguma coisa que eu também tenho em casa, é uma coisa que dá muita conexão Exato, então se vocês comentarem bastante, eu faço um vlog nos perfumes dela Então gente, comenta aí E como eu estou fora de casa, eu trouxe pouca maquiagem Hoje aqui em São Paulo ainda tem greve do metrô trânsito Eu estou assim, ó, daquele jeito E ainda por cima eu estou do outro lado da cidade Porque Tassi mora do outro lado Tudo bem, tudo certo Você que mora do outro lado Não, é você que mora do outro lado Gente, o Morumbi sofre preconceitos Mas é que o Morumbi fica perto do quê? Do Morumbi Ui, cheguei até a me bater aqui Mas vamos lá Eu quero saber de tudo, contigo em tudo, não me esconda nada Como começou essa história de perfume na tua vida? Olha, eu sempre tive perfumes em casa Minha mãe, ela sempre, ela inseriu, né? Não uma coleção de perfumes Mas eu lembro que o meu primeiro perfume foi uma Cherie Que tinha aquele fundo arredondado E eu até brincava com as minhas bonecas e esse perfume E aí conforme eu fui crescendo Eu fui conhecendo outras fragrâncias Só que a minha mãe colocava muito isso em mim, né? Então eu lembro que depois de uma Cherie Veio o Capricho também Que eu acho que é da Bote também E aí foi evoluindo junto comigo Então de criança para adolescente E chegando na vida, na fase mais adulta Eu sempre marco por vários perfumes E aí eu conheci os perfumes importados Quando eu realmente comecei a trabalhar no aeroporto Que eu já fui agente de aeroporto E eu comecei a ganhar dinheiro e tal E eu falei Vamos comprar um perfume E eu lembro que o primeiro perfume que eu tive Foi porque eu abri uma revista Não lembro qual foi a revista Mas a Vanessa Giacomo Ela colocou aqui o perfume preferido dela Era o Tune To Sex E eu fiquei aquele perfume na cabeça Falei assim, nossa, eu preciso conhecer esse perfume E tal, não sei o quê É um perfume muito popular aqui no Brasil Ele é muito popular e ele é muito gostoso Mas eu sei tanto que eu não consigo mais Sentir o cheiro dele Mas ele é muito bom Eu ainda sou muito apaixonada dele Mas eu não consigo usar E é um perfume que Os perfumes em geral da Carolina Herrera Eles se fixam muito bem Aqui na pele brasileira E é um Eu acho que é bem gostoso Assim, são diferentes Eu ainda sinto uma modernidade mesmo Sendo um perfume que já está relativamente batido E aí o meu primeiro perfume importado Foi nesse Tune To Sex E achei que estava arrasando Abafando e tal Aí depois... Aí ele já tá querendo também, foi? Sério? Ou masculino? Foi Agora eu tô me lembrando, foi também Foi Ele tava no auge E eu ganhei de uma cliente Ele tava no auge E aí em seguida eu conheci o CA Que também é a Carolina Herrera O antigo da Tampa Prata Nossa, era o perfume assim Que todo mundo, né? Fazia muito sucesso E... E aí mais ou menos com uns 24 anos Eu ganhei o Light Glue Ai, meu marido ama E eu odeio Eu ganhei de uma pessoa E aí... Falei... Nossa, será que tá me dando Pra lembrar de alguém, né? E eu fiquei pensando Que isso é uma questão na cabeça Mas eu gostei muito do perfume Falei, não, vou usar E aí eu acho que foi o maior perfume da minha vida Porque durante mais de 10 anos Eu fiquei com esse perfume E aí parou Eu não troquei mais Eu... Na minha cabeça Era o meu perfume Porque ele me rendia muitos elogios E tal E eu deixei no canto Nunca mais me preocupei Com novos perfumes, né? Então... Teve um momento Que eu tava organizando Assim, eu tava de mudança E eu comecei a mexer nas coisas e tal E eu olhei pro meu perfume, né? Pro Light Blue Era um litrão, assim Um beijo de tamanho Ela comprava de... Quase da própria de... Eu tenho esse defeito Quando eu gosto Eu compro de litrão Compro a mesma roupa De cores diferentes E tudo mais E o meu era o litrão De Light Blue Até o dia que eu olhei E falei Poxa Eu vou morrer com esse perfume? Eu acho que tem tanto lançamento Tem tanta coisa E eu sempre Separei tanto, né? Sempre consegui Usar outros perfumes E hoje eu não consigo usar outros Só consigo usar esse E aí eu levei esse questionamento Nos meus stories, né? No Instagram Eu sempre tive uma conexão Muito forte com as minhas seguidoras E eu fiquei que tinha um interesse Eu falei Cara, eu vou começar A gastar muito dinheiro agora Comprando perfume Até encontrar um novo perfume Que me dá toda esse... Essa paixão Que dá o Light Blue E eu admirava muito Quem tinha coleção Justamente por se permitir Atestar outras coisas Amar outras coisas, né? Não serve a gente Apenas de um Então isso era uma coisa Que mexia muito com a minha cabeça E eu comecei a trazer Um pouco para os stories Teve um certo interesse Na época eu falava de Cabelo no Instagram Eu não era muito feliz Falando de cabelos E aí teve um dia Que eu falei Bom, eu vou postar um vídeo De perfumes, né? Eu vi que uma menina No TikTok havia postado O vídeo dela tinha performado bem Eu falei Eu vou fazer um vídeo parecido E fiz E eu lembro que eu postei No TikTok deu certo Eu postei no Instagram Deu certo E falei Putz, será que é um assunto? Será que é um caminho, né? Já uma vez que eu não estou feliz De falar sobre os cabelos E aí Bem na época Que o TikTok Permitiu Os três minutos de vídeo Ele permitiu Para alguns criadores Na época E aí Bem nesse dia Ele me permitiu E por um acaso Eu tinha um vídeo De um compilado De perfumes E era o único vídeo Que eu tinha De três minutos Na minha galeria Eu falei Ah, vou postar ele, né? E esse vídeo Deu mais de 50 milhões De visualizações Meu Deus Ele é o vídeo Mais É Mais visualizado Que eu tenho Então Ele viralizou De uma tal maneira E começou a mudar Muitos seguidores Começou muita gente Pro meu Instagram E eu comecei a introduzir Eu percebi Que teve uma aceitação E eu também vi Uma necessidade de mercado Uma vez que Poxa Eu comecei muito Falando sobre irmãos gêmeos E eu achei interessante Eu poder dar Essa oportunidade Para outras pessoas Conhecerem Mais a fundo Outras fragrâncias Que são maravilhosas Mas que talvez Possam ser um pouco Mais acessíveis E aí também foquei bastante No mercado nacional Porque eu acho que Mercado nacional Você conhece o mercado nacional Ou pela revista Ou pela sua mãe Que introduziu Quando você era criança Mas e na atualidade E os influenciadores Por que a gente não fala Tanto do nosso mercado nacional Então eu estava muito Com esse foco No começo E é uma coisa Que eu trago até hoje E para mim faz muito sentido E hoje eu tenho uma conexão Eu tenho muitos perfumes Que eu sou apaixonada Cada ano que passa Eu tenho um novo preferido Cada mês que passa Eu me surpreendo Eu recebo muitos elogios Diferentes De pessoas diferentes E hoje eu consigo também Trazer um pouco Dessa aventura Para as pessoas Porque todo mundo Tem um perfume preferido E é difícil Desafegar, né? Com certeza E eu não sabia Que você não tinha Começado com perfume Conta para a galera Como que você começou Com a história de internet Quando que foi o start Assim de falar Opa, pode ser que Que você falou Que você trabalhava No aeroporto Isso? Sim Eu era agente de aeroporto Depois eu me tornei Comissária de voo Eu voei por um período Desde um ano Mais ou menos Na Azul E saí da Azul Fui para a Austrália Morei na Austrália Voltei da Austrália Vim morar em São Paulo E aí Nesse meio período Eu fiquei doente Eu tive um probleminha De saúde E eu fiquei muito tempo Internada E muito tempo assim 20 dias Praticamente entre a vida e a morte Por causa de uma infecção Que eu peguei no sangue Após uma cirurgia de mama Que eu havia feito E aí Como eu estava 100% consciente No hospital Eu só olhava assim Para os lados O dia ensolarado Tão bonito lá fora E eu só pensava assim Quando eu sair daqui Eu nunca mais vou ser preguiçosa Eu vou ser uma pessoa diferente Eu vou me exercitar mais Vou cuidar mais da minha saúde Porque o fato de eu estar Consciente na maca Recebendo bolsa de sangue Para mim mexeu muito Com a minha cabeça E aí Assim que eu me recuperei Eu fiquei um pouco Acima do peso Porque eu fiz um tratamento Com corticoide Durante o tratamento Enquanto eu estive Infernada E assim que eu saí Eu preparo fazer uma dieta Procurei o Nutri Comecei a academia E eu falei Eu preciso Me motivar Para que eu não perca esse foco E eu pensei O que eu vou fazer? Eu vou Atrás De expor isso Na internet Então eu comecei Realmente na internet Com fitness Com essa questão De processo de emagrecimento Antes e depois Motivação Mostrando minha rotina Minha dieta E na época Eu fazia muito Jejum intermitente Então era um assunto Que dava muito interesse Acredito que até hoje Dá bastante interesse Essa técnica E aí meu público Começou a crescer E era bastante mulheres Sempre muitas mulheres Sempre muitas mulheres E eu senti Que no Instagram Eu tinha um Instagram Pessoal E eu fiz esse Instagram Do zero Justamente para não ter vergonha De pessoas que me conhecem Amigos Nossa Do nada Virou blogueira Do nada Está falando um monte Abobrinha na internet E aí eu fiz Instagram A parte E aí como chegaram Essas pessoas novas Elas começaram A me apoiar Começaram a gostar De mim E eu falei assim Que coisa interessante Acho que você também Deve ter sentido isso A gente tem um carinho De pessoas que nunca Nos viram antes Então é interessante Que você fala assim Nossa Eu estou criando Realmente uma turma Sim Você criou uma comunidade É E aí são pessoas Que não me conhecem Conhecem do que eu mostro aqui E gostam de mim Gostam do que eu estou falando Então cada vez mais Aquilo estava sendo Mais interessante para mim Só que do Instagram Eu desisti umas três vezes Três, quatro vezes Assim eu cheguei a desativar Porque eu fiquei frustrada E me consumia muito E eu também não Eu gostava do fitness Mas Eu acho que para o setor fitness Você precisa Ter uma profissão Você precisa ser um nutre Você precisa ter um diploma Você precisa ser um educador físico Não é só mostrar a sua história Porque você não pode Como que você vai monetizar Em cima disso Exato E é mais difícil É mais difícil De legítima Mais alto O discurso também É Então Eu pensava Bom Não é esse o caminho E aí eu fiz um curso De criadora de conteúdos Na época E aí Nesse curso Falou que eu precisava Escolher um nicho E que eu deveria falar Só sobre aquilo E que aquilo Seria a minha especialidade E eu falei Bom A única coisa Que nesse momento Passa sentido para mim Que é uma coisa Que eu gosto de fazer Que eu consigo montar Um cronograma E tudo mais É o cabelo E na época Eu estava em transição capilar Eu tinha o cabelo preto azulado Eu estava voltando Para o cabelo natural Eu queria fazer mechas Tive corte químico E tal Então eu tive bastante conteúdo E a comunidade Continua a crescer Mas também não era muito feliz Porque falar de cabelo Na internet Tem muita desinformação O pessoal gosta De passar maionese Abacate Ovo no cabelo Azeite Eu era a pessoa Que falava assim Gente Poxa Tem produto Tão bom no mercado Por que a gente está Passando abacate no cabelo Sabe Então é uma briga Também que você compra Eu acho que qualquer coisa Que você fale na internet Você tem que ter um peito Para você Defender aquilo Que você está falando Exato Então E para você defender Você tem que gostar Muito Se você não gosta Vai ser um sacrifício Está ali Entendeu Vai ser desgastante Então Mas como Falar de cabelo Estava me dando Engajamento Estava me fazendo Criar conteúdo Eu falei Vou fazer até o momento Que Deus abençoar Com uma coisa Que vai fazer realmente sentido E fez E aí A perfumaria chegou Eu me formei Eu fiz curso em perfumaria Fui para Dubai Só para gravar conteúdo Ano que vem Estou indo para a França Para gravar conteúdo Tem mais cursos aí No meu radar Tem uma infinidade De coisas Que estão surgindo Tudo para trazer ainda mais A perfumaria Para as pessoas De uma maneira Simples É Exatamente O que me chamou muito A atenção Quando eu te conheci Era da maneira Eu comecei vendo O primeiro vídeo Que surgiu para mim Foi de mão gêmea E eu falei Nossa Que interessante O conteúdo dela E eu sempre falo Para as pessoas Porque eu não sou Um consumidor de conteúdo Eu sou um produtor Então para eu parar Para ver Sim Realmente É muito difícil E eu achei muito interessante Essa história toda Sabe E eu fiquei chocado De saber agora Porque eu também não sabia Tá gente Eu estou sabendo Com vocês Que já era o teu Terceiro lixo É Sabe Terceiro Terceiro E se Deus quiser É o último Porque é realmente Algo que faz sentido Que eu defendo Quando surge alguma Alguma coisa Que é Sei lá Algum ataque Porque essas coisas Sempre acontecem É uma coisa Que eu falo assim Não gente Peraí É assim Deixa eu explicar Para vocês É assim É assim É uma coisa Que me dá vontade De explicar De ter paciência De conversar É ter o tesão mesmo Uma coisa É Sabe E muito legal Saber disso É muito bom E também Tem a possibilidade De trazer A informação De uma maneira Simples Porque tem Muitas pessoas Que entendem Muito de perfumaria Grandes especialistas Se sente uma certa Arrogância Para falar Sobre perfumes E no final Perfume Para mim é sentimento E é o que eu sempre falo Para todo mundo Perfume é sentimento O que você sente A respeito dessa fragrância Qual é a memória O que você acredita Que você consegue sentir Através desse perfume E no final Nenhum especialista Nunca vai te explicar O que é sentimento Porque sentimento é seu Então é uma coisa Que eu tento Passar muito Nos meus vídeos E dar um pouco De Eu acredito Ser um pouco De ciúmes Em outras pessoas Porque eu consigo Interpretar Bastante sentimento Porque eu sou Feita de sentimento Então eu tenho Mais essa poesia Dentro de mim E eu passo isso Muito para o meu conteúdo E é muito mais fácil Das pessoas Porque o perfume Num vídeo É muito difícil Porque a pessoa Não passa um dia Desse cheiro Então você precisa Traduzir de certa forma Sim Aquilo que Que ele está te passando Sim Então Não adianta você falar Ai a nota de touca A pessoa fala Tá, ele tá aí Sabe? As pessoas não vão entender Quem não tem Um grande discernimento De aromas E de perfumaria Não vai saber E outra A gente só tem Um minuto e trinta Não vai saber A gente está falando ali Do produto Como que eu vou te dar Uma instrução técnica Hoje eu quero comprar Um perfume que eu vou ser rojada Eu quero comprar Um perfume que Sei lá A pessoa vai ter uma vontade De me morder Nossa, eu passei Gostosa Eu quero isso Eu quero comprar isso Eu não quero A ficha técnica Eu puxo na internet Fora isso Eu quero saber O que esse perfume Vai me dar O que ele pode te trazer Ele vai te deixar rastro Ele não vai Ele é leve Ele não vai Você vai conseguir usar ele De dia, de noite Qual é o momento Qual é a ocasião Em que tipo Sabe? Eu acho que tem coisas Que são mais interessantes De você saber Do que É uma ficha técnica Que a ficha técnica É que tá Gostei muito Eu puxei uma ficha técnica Esses dias De um dos perfumes Que eu mais gosto Daí eu olhei e falei Que tamanho é isso Mas pra mim O que vale realmente É um elogio O rastro As pessoas caem com formas Tipo O que você tá usando Que perfume é esse Que coisa maluca É isso que eu quero Saber de fragrância Agora a ficha técnica Tá Eu só procuro na internet Gente Essa informação eu acho Vai ter um engajamento Se agora eu quero Que tu me conte Você já falou Do light and blue Tá Agora eu quero Que você conte Aquele perfume Que você não suporta E que muita gente ama Tem dois Inclusive são dois masculinos Eu tenho Pavor Pavor do Amelian Pavor Eu também tenho Hoje em dia já usei Pavor Mas hoje em dia eu tenho Pavor do Amelian E ele é um perfume bom Ele é um perfume de sucesso E que cola também É Ele é Ele fixa no osso Ele tem toda essa estrutura Por isso que ele faz muito sucesso Mas eu tenho pavor desse perfume Todo mundo Todo homem usa esse perfume É uma coisa de louco Parece que assim Ah não tem opção Não suporto E acho que o número um Assim Que é o do meu maior Ódio da vida É o Polo Verde Ui O Polo Verde é horroroso Não, não dá É um perfume muito forte Ele também fixa Até a alma Três dias de fixação E foi Até tem uma história engraçada Que uma vez eu saí com uma pessoa Há muito tempo atrás E E aí eu usava o Amelian Eu pensei Nossa, mas você é tão bonito Por que você está usando o Amelian Não precisa trocar de perfume E tal Ele Ah, mas eu só tenho esse mais um Eu pensei Ah, então você tem que Já abandonar esse O Amelian Ele tá bom Chegou no outro dia Ele tá com o quê? O Polo Verde Nossa Senhora Aí como que eu ia falar pra ele Pô, você tá com os piores perfumes Que eu ia sentir na minha vida Fique quieta 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 Ai, que droga E me conta um perfume Que você não gostava E que você passou a gostar O Prada Iris É? Fusion Não, não conheço ainda Tem aí Depois você pode testá-lo É Eu comprei na loja Cegas E aí eu passei uma vez E pensei Nossa, esse cheiro não tá legal Tá muito aveludado Tá me sentindo Tô sentindo um cheiro de talco Não tô gostando Ah, mas eu comprei, né? Vou usar Paciência Aí eu acho que na quinta vez que eu usei Eu me apaixonei Sou apaixonada nesse perfume É um perfume que rende elogios Ele é diferente Ele é leve Ele é fresco Ele chama atenção E ele assim Ele flui na pele Ele é chiquérrimo Eu sou apaixonada nele Impressionante, né? Eu odiava Eu já sou apaixonada Olha que loucura Eu não consigo nem pensar em usar esse perfume novamente Ele O 2ntil Sex Também eu amo o 2ntil Sex Mas não vem mais O Light Blue Eu ainda comprei um Light Blue pra ir pra academia Mas não Eu sinto que já foi Sabe quando você Já foi a época É É tipo um amor antigo Que você tem muito carinho Muito afeto Mas Aí quando você vê Essa pessoa só assim Ficou no passado, sabe? Aí também Os Body Splash da Victoria's Secret também Acho que ele entra super nisso O Love Spell Morango Champagne Eu acho que tem tudo assim O mesmo sentimento, sabe? E você gosta de Body Splash? De perfume pra cabelo? Você acha isso realmente válido? Ou você acha que Ah, investe em um perfume bom mesmo E era isso? Eu sou totalmente do perfume Mas o Body Splash Ele tem muito o coração de muitas pessoas E ele também é uma saída Pra quem tem mais Repulsa por perfumes fortes, né? O cheiro mais forte Então eu acho que é uma coisa Que quando você sai do banho Você passa no Body Splash Eu acho que é super válido Principalmente se você vai dormir Você vai dormir um pouco mais cheirosa Assim E eu gosto Mas eu não tenho assim Um Body Splash Que eu seja extremamente apaixonada Ele falou Não, esse daqui É uma Algo que vai me Sei lá Não vou gastar meu dinheiro com isso Não teve Aí tem ali de Tom Ford Que ele lançou os Body Splash Cada Body Splash Que custa mais de um reais Aí eu passei na hora Assim como qualquer coisa Da Tom Ford, né? Eu passei na loja e falei Será que esse vai ser o Body Splash da minha vida? Eu falei Não, dia que nem um, gente Mil reais um Body Splash Mas nem que eu recebo a cesta em casa Mas eu gosto É válido Eu acho que tudo que tiver fragrância É válido E quando é mais leve Quanto mais leve for Mais gosto de usar pra dormir Eu gosto muito de usar perfume pra dormir, né? De perfumar o Edredon O meu jogo de cama Eu uso também Mas eu uso os meus Eu uso perfume pra malhar Uma vez Inclusive eu falei Do lançamento deles E eu falei Que ela achava um perfume Ótimo pra malhar Que é? Já não lembro mais o nome São vários E Eu acho ele um perfume Muito jovem Assim, sabe? E As pessoas falam Como assim? Perfume pra malhar? Eu falei Gente, eu uso perfume pra malhar Todo dia Eu uso um por dia Eu amo Eu gosto Eu acho que toda ocasião Pede um perfume Independente de qual seja É sempre bom Você tá cheirosa Você tá bem E E com coisa nova, né? Eu falo que não dá pra você usar Um Skandal na academia Pelo amor de Deus Um perfume muito pesado Um melzão, sabe? Nossa senhora Não dá pra usar Só existe uma amiga minha Que fica bem com isso De resto Skandal é Não estar na minha lista Mas na academia? Não, não, não Ela fica bem de Skandal Eu não acho que as pessoas Ficam bem de Skandal Sério? Ninguém Não gosto Então Na verdade Eu gosto de perfume Diferente Por exemplo Hoje em dia Os Carolina Herreras Eu acho eles todos Muito comerciais Olha pra mim Muito mais do mesmo Então Hoje em dia Não me chamam Muito a atenção Assim Eu gosto Hoje em dia De perfume Realmente Que tem um pouco Mais de personalidade E não necessariamente A personalidade Vai ser o O ser forte Sim Eu gosto disso também Gosto dessa identidade Eu gosto também Da pegada diferente E Do mistério Eu tenho alguns aqui Que eu vou te apresentar Caso você ainda não conheça Eu gosto da pegada mistério Eu gosto da pegada mistério Notas diferentes Então é uma nota metálica É uma nota mais Bem misturada Diferente do que a gente sempre sente Eu gosto disso Porque as pessoas ficam intrigadas De onde que surgiu isso Eu gosto da pegada mistério Eu gosto quando causa esse espanto Sabe E como captar essas notas Notas de metal De couro Isso é Bom Tem o novo do Tom Ford De couro Que parece cheiro De banco de carro Cheiro de carro novo Assim Sabe De tão cheiro De couro forte Que é Assim E eu acho Que o Tom Ford Ele muda muito Ele performa muito Diferente de uma pele Pra outra Isso é o que mais me encanta Nos Tom Ford Porque muitos Tom Ford Quando você coloca Logo de início O topo dele Não é bacana Sim Você faz assim Que forte Eu ainda não consegui Achar o meu ainda E depois de um tempo Pra mim O Bodejur é assim Sabe Você coloca E daí fala Hum Ele vai mudando E ele muda muito Sabe O Lost Cherry também Eu O meu favorito De Tom Ford É a Lost Cherry Fecha E eu não sou Tão fã De perfumes muito doces Porém Eu amo cereja E aquilo É pura cereja mesmo Sim Ele é cereja O Peach também Só que o Peach É o Com pêssego Mas parece que Você vai borrifar Assim vai ser um creme De perfume Bem cremoso Eu gosto muito Da estética Dos frascos E tudo mais Mas eu ainda não achei Meu Tom Ford Pra falar assim Esse aqui é o meu Tom Ford Preferido E acho que pelo preço Eu consigo pegar Outros de nicho Assim Um Parfum de Marley Um canela boa Que eu gosto muito Então Acaba ficando assim Tipo Eu trouxe o Manse Rale Pra você ver É cara Tentada Gente Ela tá muito diferente Do que normalmente Ela se apresenta Na sociedade A Lóga Eu tô ansiosa Pra saber Como é que eu tô Gente Tá ficando bom? Tá ficando lindo Tá bem alongado Esse olho Viu? Ela tá combinando Com Dubai Tá um olho meio Dubai Volta pra lá Então Essa mulher Brasil Tá do tamanho De um ioiô Desse também Precisa no anime 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 Como que chama? Anime Anime E agora eu quero saber Quais são os planos futuros Você já falou que você vai fazer Inclusive Mais cursos fora Mais sobre perfumes O que mais Tá se está Nos guarda Olha Pro próximo ano O radar é Realmente fazer mais Algumas viagens Eu queria muito ir pra França Trazer esse conteúdo E eu tenho muita vontade Pra Israel Então Israel É o berço do óleo Essencial De cultura Eu gosto muito também De comidas locais Então acho que lá Vai ser uma explosão De sabores Eu gosto muito também De comida Árabe E tudo mais Acredito que Lá também Vai ser incrível Então É uma coisa Tá no meu radar Só que daí Eu precisaria de uma companhia Porque Israel Eu não sei como que é Acho que não daria Pra ir sozinha Mas França Eu a princípio Eu vou sozinha E a Israel Eu só joguei pro universo Ó Ela tá jogando Ela foi se ver Nossa Meu Deus Meu Deus Gente Quem é essa gatinha Quem é essa gatinha Não Eu não tava esperando Por isso É prova d'água É Gente Quem é essa gatinha Jornalística E é isso Olha a beleza Dessa mulher Gente É outra pessoa Vocês perceberam Que não é aquela pessoa Que tá falando No seu vídeo Não é aquela mulher Do For You É outra É outra pessoa Muito entendida Com a tema cheirosa É o irmão Diego Agora que é a original É gente Corrisinei Meu amor Foi uma honra Te receber aqui Gente Maravilhosa Fiquei muito feliz E agora vai ter Muito vídeo curto Então você se prepare Já segue os arrobas Que tão passando aqui embaixo Em todas as redes sociais Ativa as notificações Pra não perder nada Que a gente tem vídeo Aqui toda semana Dá aquele peteleco No like Se inscreve no canal Se não é inscrito Um beijo E até a próxima É